beleza aqui quem fala é caiu pra vocês mais um vídeo e bom galera como vocês podem ver ali no canto da tela vocês podem observar que abaixou o único que fizeram o 1.0.0.1 é a nova versão que lançou nesse instante acabei de abaixar e tem os mapas e galera o mais esquisito é que eu achei né eu fui ver aqui agora eu sei que vim criar mundo tem que ter aquelas coisas que busca a escolher esse servo e apertei jogar é que o mundo era eu achei uma casa não sei se era de uso não sei se a gente que tinha a cama que eu sei foi tanto assim de redstone e uma fornária e a casa de toda a feita de de neve bloco de neve aqui primeiro eu vou botar um criativo é pacífico é o que é que a galera tá bem tem coisas novas nas nossas expressões tipo minha vila aqui ó aqui ó se você vem aqui ó não vai ter mais aquele negócio que você coisa vai tá armadura e tá bem galera ó você pode pegar armadura você não precisa abrir o beitário e tal coisa ah não porque eu não tô criativo aqui ó eu vou botar aqui no subval vocês vão ver passando o pc mesmo você chega aqui chega aqui dá um clique de armadura vocês podem ver lá que eu tô vestindo na minha barreira ó 20 armadura olha lá é todo vestido isso mesmo ele é muito fé nessa nova atualização do minecraft e galera agora lá e tá bem galera vindo nessa casa aqui ó pra quebrar bem pra quebrar nessa casa tem outro baú tem comida né coisa boa daqui a pouco estoura essa vila cadê a ali galera a casa que eu achei aqui pra depois você falar que eu que fiz eu mesmo coisa aí ó eu quebro aqui ó eu entro aqui nessa casa ó ó que coisa bizarra galera uma cama trash table tá assim de redstone e uma fornalha só que não sei se pode ser uma casa de uso não sei não sei se pode ser uma casa de uso não sei se pode ser uma casa de uso não sei não também galera essa ideia do aerobrine não foi mesmo é muito bizarro galera esse bagulho aí galera se você não é inscrito se inscreva no canal dá aquele joinha eu só fiz esse vídeo para isso mesmo deu para falar galera abaixa essa nova versão se você não tem espaço no celular você não sabia baixar eu vou ensinar como baixar galera deixa que ele dá uma voadora no gostei se você gostou do vídeo da hora isso aqui eu era bizarro tudo aqui na mesa eu mais se você gostou do vídeo Galera, se você não é inscrito Se inscreva no canal Dá aquele tapão no gostei E se você não é inscrito, se inscreva Se inscreva É o mais importante Deixa aquele like E fui